Essa é a salada mais gostosa e mais prática que eu já fiz na vida. Ela tem um molhinho que deixa ela sensacional. Comece colocando água e sal em uma panela. Quando a água ferver, acrescente o macarrão e deixe ele cozinhar até ficar al dente. Espere esfriar. Acrescente esse macarrão em um bol junto com o milho, com a azeitona, com a cenoura ralada, os tomatinhos, a cebola roxa, a mussarela de búfala, o frango desfiado e a salsinha picada. Tempere muito bem com sal e pimenta do reino e entre com alface americana. Aí é só misturar muito bem. Para um molhinho, o bol acrescente o suco de limão siciliano, o iogurte e os temperinhos a gosto que eu vou deixar na legenda e um fio de azeite. Misture bem. E é só jogar por cima. Esse molho fica super leve e é uma delícia. Se quiser, pode finalizar com um pouquinho de queijo parmesão ralado e tá prontinha essa salada perfeita. Sério, gente, ela fica muito gostosa e é uma refeição muito prática, né? Não esquece de salvar esse vídeo pra não perder e curte também. Um beijo!